O que é a graça e a paz esteja com todos, amém? Eu quero ir para a palavra, porque sei que a palavra vai te encontrar, que muitas pessoas vieram hoje buscar do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, por favor. O texto que Deus trouxe ao coração do pastor para este evento. Gênesis 28, 16 e 17, diz assim a boa e perfeita palavra de Deus. Quando Jacó acordou do sono, disse, Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse também, Este lugar não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Eu vou ler de novo o texto que o pastor trouxe para este evento. Versículo 17, diz assim, Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Amém. Deus fala conosco, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Apesar de nós passar um lindo e grande esta noite aqui, em nome de Jesus oramos, assim seja. Amém. E graças a Deus. Você pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Os nossos parabéns a todos vocês que de alguma forma se empenharam para que esta festa chegasse. Para que este dia acontecesse. Você que contribuiu financeiramente, você que deu bom de obra, meus parabéns. Meus parabéns. Estava ali e ainda disse para minha esposa, O que nós vamos ofertar? Deus me instrua com o meu coração. O melhor lugar e melhor época para plantar é quando as coisas estão começando. E nós tiramos a maior nota que nós tínhamos. O maior valor que nós tínhamos para ofertar. Não estou dizendo isso para... Não, é para dizer que este é o dia de você entregar o seu melhor. Você está fazendo parte da história desta igreja estabelecida neste dia de hoje. Jacob viveu uma história poderosa. No Gênesis 28 nós encontramos a história do Jacob que empreende uma jornada, uma caminhada, uma viagem para buscar uma esposa. Buscar uma esposa é desejar, é desejar iniciar uma nova aliança. Segura porque este é forte. Ir encontrar uma esposa e buscar uma esposa para casar-se é desejar iniciar uma nova aliança. Muito bem. E ali quando ele empreende esta jornada, diz a palavra de Deus que ele pensou-se no meio do caminho. Alguém que por acaso já teve algum tipo de cansaço durante a sua vida? Já teve vontade de parar? Ei, fica tranquilo, você está entre heróis. Você está entre vencedores. Já que alcançou e se deitou para dormir. Colocou uma pedra contra o trameceiro. Talvez você já conheça muito bem esta história. E despretensiosamente, sem nenhuma intenção de ter parado no lugar que parou, ele escolheu no, como é que chama? No decolar com o Tupão, no hotel que é ficar. Não. Ele não foi, como é que chama esse um? Airbnb. Chorreu na melhor casa, com o melhor preço para passar a noite. Não, não, não. Cansou, parou e dormiu. Deitou-se com a cabeça da pedra, que servia de trameceiro. Naquele momento que ele fecha os olhos para o cansaço, fecha os olhos para o deserto, fecha os olhos para as dificuldades, fecha os olhos até mesmo para a sua própria caminhada. Ele adentra um outro ambiente. Abre-se o sobrenatural, ele fecha os olhos para o natural. E Deus lhe dá uma visão, diz a palavra do Senhor, que ele viu, que havia uma escada. Você já sabe essa história, mas eu preciso recapitular para a gente descontextualizar e seguir avante. Naquele momento, ele percebe que havia uma escada de onde ele estava até o céu. E anjos subiam e desciam. Jacó, quando acordou deste sono e deste sonho, ele se estremece. Ele diz a palavra de Deus e quando ele acordou, ele diz, sem dúvida, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Perceba que era algo despretensioso, era algo que não era do seu conhecimento, era algo novo para ele descobrir. Ele não sabia o que estava acontecendo e agora ele tem, como disse aqui o pastor Josias, uma revelação do que Deus estava fazendo ali. Muito bem, diz a palavra de Deus, que ele naquele momento ele teve medo. Deixa eu dizer algo para você. Diz que vão marcar a sua história. poderão lhe causar medo e pavor, mas não fuja deste dia, porque a sua história poderá ter um covo rumo a partir do dia em que Deus decidir marcar a sua história para uma nova estação começar. Muito bem, Jacó, naquele momento, ele diz, este lugar não é outro, mas aqui é casa de Deus. Ele chamou aquele lugar, Betel, coloca uma pedra, levando um azeite sobre ela e ouça isso, para Betel acontecer na vida de Jacó, para a nova aliança que ele desejava afirmar nessa enfrentada, nessa caminhada, para Betel acontecer, nada foi intencional. Jacó apenas deitou, cansado, dormiu, fechou os olhos para o natural, abriu os olhos para o som natural. O único desprendimento de Jacó aqui, a única coisa que aconteceu, até porque era despretensiosa mesmo, foi derramar o azeite sobre a pedra, crer que Deus estava ali e ir embora. Deixa eu dizer algo a você, talvez você que está aliançado a este ministério, chegou aqui parecendo que era por acaso. Alguns até disseram que você caiu de paraquedas. Não, não, você não caiu de paraquedas. Havia um desenho de Deus e tudo que essa igreja viveu até o presente momento, digo isso para o Senhor José debaixo de demônio é demor. É apenas parte do processo. É apenas parte do que Deus tem para fazer. Betel acontece. Betel foi um lugar de descoberta para Jacó. Betel foi um lugar de um encontro de Jacó com Deus. Quem sabe você tem vivido uma vida cristã de descobertas ou quem sabe até mesmo longe do Evangelho, mas procurando descobrir, procurando vivenciar coisas novas, experiências novas, alguns buscam até mesmo emoções novas. O que talvez não seja errado, mas talvez não seja o que dá maior alicerce para a vida cristã, não é as emoções. E muitas pessoas estão vivendo assim. Estão vivendo num momento em simplesmente descobrir, descortinar algo maior. E isso é legítimo, isso é verdadeiro, você desejar descobrir. Quem sabe a curiosidade trouxe nesse meu coração. Quem sabe a curiosidade fez você até se aliançar com alguém ou com algum pastor ou com alguma igreja, mas a curiosidade não vai te levar a lugar algum após isso, apenas até ali. Diz a palavra de Deus que Jacó empreende essa caminhada, encontra sua esposa, ele foi encontrar e buscou e encontrou de fato. E havia um processo de Deus preparado para Jacó como diz. E Betel fazia parte do processo de Deus para Jacó. Vocês estão empolgados com essa igreja, com esse tempo? Estão? Quem está empolgado e animado nesse tempo aqui? Eu também. Passou? Não se empolga não. É só o começo. Estava ali do esposo e disse Segura, porque isso aqui vai ser congregação. Maravilha do Deus. Nós nunca vamos surpreender a Deus no que Ele tem para fazer. Tudo que nós experimentamos e vemos faz parte do processo para onde Deus devemos levar ao livro que Ele quer nos colocar. Betel fazia parte disso. Ei, está na casa de Deus faz parte dos processos de Deus. Está na presença, está na igreja, está congregando, está servindo, está ministrando, faz parte do que Deus quer fazer. eu estou vendo ali o querido pastor, amigo, cantor, Paulo Luiz, e eu não posso deixar de registrar aqui. Essa semana eu estava atrasado, estava em Lorena, na casa de minha mãe, vendo fotos muito antigas. Encontrei uma foto de governador Baladares. Meu irmão era tão magro que dava dó. Meu palito alestrado tinha uma alestração, lembra dessa música? Cabelão, só tinha tampete e beijo. Eu estava no lado dele. Conjunto o circo, o governador Baladares. O propa, o propa. Sã que Deus tem poder. Irmãos, naquela época, era o melhor que podíamos fazer. E só fazia parte do processo. Aquilo era só meter, era só chegar na casa de Deus, era só cumprir o momento que Deus tinha para nós ali. Não sei se vocês estão entendendo, mas coisas já se passaram para Deus te colocar no lugar que Ele deseja, mas eu posso antecipar uma coisa antes que você pegue o final dessa mensagem. Caso de Deus, é o lugar de Deus preparar, processar você para uma nova estação, para um novo tempo, e quem sabe essa inauguração é um marco para a sua vida, Deus dizendo, eu te escolhi, te trouxe nesta casa, para que o processo que eu tenho para fazer na sua vida, aconteça. Nossa Josiane é bacana, mamãe, gostoso dele aqui, animado, pensa que assim o tempo todo, eu não congrego para ele não, mas pastor, nessa, ele está todo, de vez em quando ele, aqui não tem, tem também, sabe o que é isso? Processo, Ministério de Família, desde enquanto tem aqui o processo, Ministério dos Jovens, louvor, coral, oficiais ou lideranças, toda vez que você for apertado de alguma forma, toda vez que sua cabeça fica numa pedra durante uma noite inteira, como Jacó, faz parte do processo do que Deus tem para fazer, deixa eu dizer algo poderoso a você, eu olho Deus preparando Jacó, no capítulo 28, para o que ele tinha para fazer, em Gênesis capítulo 32, e em Gênesis 32, se você olhar bem o que está escrito nesse texto, lá no versículo de número capítulo 32, versículo 28, você vai ver que Jacó tem um encontro com Deus, e no encontro que ele tem com Deus, ele diz, oh, esse lugar aqui, só para essa casa de Deus, esse lugar agora, é Periel, é lugar de encontrar-se com Deus, faz a parte, está diante de Deus, nos leva a viver, não apenas o templo, mas nos faz viver algo além do templo, sabe por que essa igreja está acontecendo? É porque tem gente que congrega, que serve, que ajudou a construir, que está fazendo algo lindo para Deus, mas a vida dele vai além das quatro paredes, vai além das quatro paredes, vai muito além do estar numa celebração, vai muito além de estar numa reunião, vai muito além a vida dele, é uma vida de intimidade com Deus, e no Gênesis capítulo 32, o Jacó tem um encontro com Deus, e agora, preste atenção nisso, que coisa diferente, ele agora tem um encontro com Deus, mas ele está buscando esposo, para ter quanto a gente tinha casado, ele agora, está buscando reparar a sua vida, talvez buscando coisas, você chegou até aqui, mas buscando consertar a sua vida, você vai chegar até a fase de Deus, ele tentando reparar a sua vida, ele disse, eu vou encontrar-me com o meu irmão Ezaú, e vou consertar-me com ele, vou pedir perdão, vou colocar os picos dos is, eu vou resolver a minha história, vou restaurar a minha aliança com o meu irmão, ei, quando a gente decide restaurar coisas que se perderam, relacionamentos que se perderam, coisas que foram quebradas, precisa ser, ao contrário da primeira experiência, precisa ser algo intencional, tem gente que está indo para a cara, não é gente? Ok, aleluia, agora, você viver uma intimidade com Deus, um nível maior, precisa de que você decida, é intencional, eu preciso querer, eu preciso desejar, eu preciso ter intenção de consertar o que foi quebrado, relacionamentos, alianças quebradas, eu preciso, e agora, acontece algo fenomenal, Jacó, contrário da primeira vez que não teve que desprender de quase nada, ele desprendeu de muita coisa, ele levou para entregar para o seu irmão, não estou dizendo que o seu irmão era um pastor que tinha entregar para o seu irmão, não era por isso, mas ele desprendeu, saiu do coração dele, duzentas cabras, vinte bodes, duzentas ovelhas, vinte carneiros, trinta velhas de cabelo com seus filhotes, quarenta vacas, dez touros, vinte jumentas, dez jumentos, Gênesis 32, 14 e 15, não sei se você está entendendo, mas para vivermos Peniel, é diferente de vivermos Betel, para vivermos Peniel, é necessário desprendimento, e aí, se você quer crescer junto com essa igreja, cresça, vem, pode vir, mas desprenda-se, entregue-se por completo, você vai viver Peniel como nunca antes você viveu, já pode desprender, Peniel de tudo isso, agora tem um secreto, meu irmão, Peniel é um lugar que ele encontrou-se face a face com Deus no palco de Jabó, sabe o que é o palco de Jabó? Posso falar ou não? É um leito de rio que está seco, é um balão, é um buraco, Jabó que era um rio, o rio secou, ficou um buraco ali, quando chovia muito, o Jabó que voltava a correr, mas quando não, era um rio, meu irmão, Deus me tira desse maio, Deus falou, meu irmão, está tudo aí, eu estou cuidando da sua história, e aí? Ah, eu não aberto, mas de casa, ei, ei, deixa eu falar para você, Deus está preparando você no meio desse processo, para viver um encontro face a face, o Peniel para muita gente, passou de hoje, ainda não aconteceu, tem muita gente que vai começar a viver mal das experiências aqui por diante, agora, para o Peniel acontecer, ele precisou entender que o lugar mais difícil da sua vida, o lugar mais difícil da sua história, era o lugar, ouça isso, era o lugar de poder e de transformação para a vida dele, se essa namoração não tivesse tido muitas batalhas, eu ia dizer, pastor, é, você não acabou dessa namoração, mas como foi difícil, não é que era duas horas da manhã, fala, cinco da manhã, sangue de Jesus, ainda bem que aquilo faz bem como sangue como São Paulo, não é gente, seis horas da manhã, dinheiro acabando, vamos fazer almoço, vamos acompanhar no Facebook lá, meu irmão, é feijoada, é, meu irmão, eles só não vêm ter uma sogra, o resto, meu irmão, que deu para levantar recursos, precisou fazer, sabe por quê, meu irmão, processos exigem descreendimentos, muita gente vai viver algo novo, quando entender que o lugar mais difícil, mais doloroso, penoso, é o lugar de poder, já viu falarem, virar a chave, alguém perguntou para um homem muito rico nos Estados Unidos, quando foi que você virou a chave da sua vida, ele disse, foi quando eu não tinha mais para onde ir, quando eu tinha mais recursos, quando eu quebrei, quando eu precisei e não tinha quem me ajudasse, foi a hora que eu viria a chave, mas como o senhor virou a chave na hora de maior dificuldade, ele disse, eu descobri que tinha alguém que não me abandonava jamais, ele disse, mas quem essa pessoa me abandonava, a sua esposa, não, a sua esposa me abandonou também, eu descobri que Deus não me deixou, mesmo quando eu estava quebrado, ei, muitas vezes o balde de jabota é o lugar da solidão, é o lugar que a gente não tem para onde morrer, não tem recurso, a gente precisa de amigos e muitas vezes não aparecem, a gente precisa ouvir uma palavra, precisa de um abraço e não tem, mas é nesse lugar, meu irmão, que Deus está te chamando para uma transformação, para viver uma nova fase na sua vida, para viver uma nova história, e eu vou te perguntar hoje, qual é o seu lugar de transformação? Qual é o seu lugar de poder? Quando digo lugar, eu digo lugar geográfico, físico, digo lugar espiritualmente, falando, qual é o lugar de transformação para você? Eu já vivi em alguns lugares de transformação na minha vida, alguns deles foram muito dolorosos, alguns deles eu pensei que não teria mais solução alguma, que não tinha mais jeito para mim, ei, já acorda no balde de jabota, Gênesis 32, 28, naquele momento, no seu lugar de poder, de maior dificuldade, ele ferido na sua coxa, ele luta com o anjo até o amanhecer, você conhece minha história? E quando o anjo disse, mas seguinte, vamos terminar a nossa, porque eu preciso ir, o sol está chegando, amanhã está vindo, eu preciso ir embora, e aí, sabe qual foi a resposta do anjo para ir para Jacob? O seu nome é Mano, vai ser Israel, porque lutaste com um príncipe e prevaleça-se, e aí, sabe quando um lugar de transformação acontece na vida da gente? Sabe quando um periel acontece na vida da gente? É quando a gente tem tudo para desistir, tem tudo para chegar àquele grande camisbaixo, chateado, encaburriste, chateadinho com A, chateadinho com B, que me voltou numa época de um monte de crente mimizento, alguém não rindo dessa palavra, não? MIMIZENTO! Vou falar de novo, mimizento, posso falar, porque amanhã eu vou embora o pastor Josias está aqui, você pode voltar amanhã para o que ela fala? Meu irmão, o lugar de poder da nossa vida é um lugar onde nós, mesmo tendo tudo para agir de forma incoerente, desanimada, triste, relaxada, a gente luta como um príncipe, Jacob carregava um estigma no seu nome, Jacob carregava uma história de engano, de mentira, de trapaça, mas deixa eu dizer uma coisa, não tinha trapaça na história de Jacob não, Deus já tinha começado o processo quando a primogenitura veio parar na sua vida, ei, Deus não encerrou, Deus não errou quando escolheu você e nem o que aconteceu na sua vida foi um erro de Deus, faz parte do processo, o Jacob, mesmo tendo tudo para agir como qualquer um, ele luta como um príncipe, ele impõe a sua, perdão, imposta a sua posição, a sua postura como um príncipe, eu te pergunto na hora de maior adversidade, maior dificuldade, você tem lutado como? Como um devotado, como um cristãozinho, como um crentinho, ou você tem sido príncipe ou princesa, Deus está chamando gente para viver como um príncipe, como um príncipe, príncipes e princesas, irmão, o pastor José me conhece um pouquinho mais do que muitos de vocês aqui, e sabe de alguns embates que eu já enfrentei no ministério, uma coisa que eu não faço, é baixar a cabeça, ei, seja um príncipe ou princesa do Senhor na hora de maior adversidade da sua vida, queria mais um exemplo, Abraão no monte Moriá, levando Isaac para o sacrifício, foi um lugar de transformação, tudo para dizer, você vai morrer, eu vou entregar você ao Senhor, porque afinal de contas ele pediu, mas Abraão ele sobe como? Como um crente, ele sobe moriado dizendo assim, olha, nós vamos subir, nós vamos adorar, nós vamos voltar, nós vamos subir, nós vamos adorar, nós vamos voltar, ele sabia, meu irmão, e quem ele cria, deixa eu dizer nada para você, poderoso esta noite, se você quiser viver num lugar de transformação, mesmo quando os maiores desafios da sua vida acontecerem, lute como alguém que tem fé, mesmo que as vezes por dentro, a gente está balançado, a gente é vencerados na vida, que a gente não volta para ninguém, e é todo mundo, até nós pastores também temos, tem a gente que fala assim, mas isso, eu vou começar a construção e não tenho dinheiro para acabar, e se eu não dar um prédio e não tenho dinheiro para valer a união, e a gente fala assim, e se eu casar e casar mesmo de errado, e a gente fala assim, se eu começar a empresa, e se eu quebrar, meu irmão, deixa eu quebrar, sabe que aquele que vem com você até aqui, não vai te abandonar nos próximos tempos, ele vai com você, até as últimas consequências, quando nós somos testados na hora mais adversa, é quando nossa vida vive uma virada de poder, vive uma virada de transformação, Moisés um dia está no deserto, estou falando dos personagens para a gente fazer esse ralento, Moisés um dia está no deserto, fugindo para não morrer, está lá em Êxodo capítulo 3, versículos 1 e 2, ele está fugindo para não morrer, no deserto, de repente, lá, lá no pé do monte, aleluia, aleluia, uma sarça começa a pegar pouco, e ela não se consome, e a voz de Deus vem doendo a sarça para ele, com aquela arvorezinha, e Deus fala assim, tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar que você está é a terra santa, Moisés tem um encontro com o sobrenatural, aquele lugar mais difícil, fugindo para não morrer, fugindo da diversidade, fugindo da morte, por um lugar de transformação para a vida de Moisés, ei, deixa eu falar para você, Peniel para Jacó foi de um jeito, Peniel para Abraão foi de outro jeito, Peniel para Moisés foi de outro jeito, eu não sei como Peniel vai acontecer na sua vida, mas Peniel precisa acontecer, e não dá mais para esperar, e tem gente dizendo que o que está acontecendo é o diabo, não é o melhor, é Deus conduzindo você ao Peniel, pastor José quando alguém chegar aqui dizendo assim, eu estou com tanta luta, eu queria congregar aqui para vocês me ajudar, é Deus conduzindo para o Peniel, você sabia que até o diabo, o dia Martinho não tendo disse isso, até o diabo é o diabo de Deus, o diabo é o cachorrinho que fica na corrente de Deus, ele fala Mega Rex, mas é a corrente do segundo, só vai e Deus permite, alguém já tem que ter feito uma situação dessa do Mega Rex aí, meu irmão, e aquela fúria do inimigo, o cara tem que ficar se levantando, meu irmão, tudo fica difícil, tudo fica feio, você fala, agora pronto, agora quebrei, agora racinou, agora eu estou tudo errado, aí Deus fala assim, calma, calma, calma a tempestade, eu estou no controle, a vida dele é minha, a vida dela é minha, eu sou dono dele, eu sou dono dela, eu sou dono da igreja, todos têm um penial na vida, todos precisam ter um encontro face a face que nunca mais vocês serão mesmo, eu quero perguntar para você hoje, você já viveu um penial, você já viveu um encontro com ele que mudou sua vida para sempre, ou será que você só virou crente, Deus está te chamando hoje, Deus está te chamando para viver um encontro como nunca antes você viveu, esse encontro não vem de emoções, esse encontro não vem de fantasias, esse encontro vem de uma realidade íntima com ele, de um relacionamento íntimo com ele, um dia, um camarada que chamava-se Salmo, você já conhece a história, caminho de damasco, bonitão, bem na fita, mandando e desmandando, o que que acontece? Peniel, Deus apareceu lá, meu irmão, alguns pregadores chegam a dizer que ele caiu no cavalo, a Bíblia não conta que tinha cavalo na história, isso aí já é alegoria, que é lógico, é o adendo que os pregadores colocam, mas a Bíblia diz que ele de uma luz tão forte, tão forte, tão forte, meu irmão, o que Deus vai mostrar para a sua vida é tão forte, é tão forte, aleluia, que você vai precisar enxergar só ele e nada mais, só ele e nada mais, o seu povo vai ter dele e nada mais, volta no caminho, meu irmão, fica cego, naquela viagem quando ele se aproximava de Damasco, brilhou ao seu redor uma luz vinda no céu, ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia, olha o conto, olha o Peniel aí, Salmo, Salmo, por que você me persegue? Quem sabe Deus já falou para algumas aqui, ô José, José, você não para de beber dentro da minha casa, ô Dono, cadê o irmão que fumava aí, 35 anos, você não para de fumar e vai na minha casa? Cresceu um rapaz há pouco tempo atrás, meu irmão, a soma dele no bairro era de assustar os crês e 60 do monte, arma na cintura, assaltava os irmãos, aí quem sabe ele falou, ô Deus, mata, ô Deus, converta esse camarada, aí um tempo atrás vejo ele pregando a palavra de Deus, falei, toma, capeta, chupa, meu irmão, deixa eu falar para você, Deus não desistiu de promover o Peniel na sua vida, tudo que tem enfrentado, que tem atravessado, faz parte do lugar de transformação de Deus para você, aleluia, todo vencedor tem um lugar de poder, todo vencedor tem um momento de virar a chave, quem sabe essa igreja tem sido vencedora em tudo que tem feito, tem vivido muitas bênçãos consecutivas, conquistas que Deus foi trazendo, mas meu irmão, ainda tem algo maior para chegar para esse povo, ainda tem algo maior para chegar para a família Peniel, ainda tem algo maior para chegar para aqueles que se entregam à vontade ao querer de Deus, eu quero te fazer uma pergunta hoje, qual é o seu lugar de transformação, qual é o lugar de poder para a sua vida, qual é o lugar que Deus escolheu para virar a chave, eu posso te antecipar aqui, Deus te trouxe a essa casa para promover, aleluia, você para isso, se eu conheço bem os líderes dessa casa, são pessoas que vão conduzir você para viver um ponto nunca antes dessa igreja, essa igreja talvez não seja mais próxima da sua casa, mas eu tenho orado para que essa igreja seja mais próxima da Bíblia, e se ela é mais próxima da Bíblia, ela vai ser mais próxima de Deus, e se ela é mais próxima de Deus, vai te levar para mais perto de Deus, e se ela é mais perto de Deus, vai te levar para um encontro novo com Ele, o seu lugar e transformação precisa se manifestar, e você precisa intencionar, você precisa desejar esse lugar, e eu quero dizer para você, esse lugar chama-se Peniel, e não digo isso apenas como alegoria ao nome da igreja, mas digo isso como o momento de Deus para a sua vida, eu vou fazer uma pergunta para você, qual é o seu lugar de transformação? Você vai responder Peniel, pode ser? Vamos lá? Qual é o seu lugar de transformação? Peniel! Aponta para alguém aí e diga assim, o meu lugar de transformação é Peniel, não sei, o meu lugar de transformação, o meu lugar de poder, o meu lugar de milagre, o meu lugar de virar a chave, o meu lugar de começar uma nova história, ei, Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19, tem gente que gosta do passado, eu gosto também, só como retrovisor, ação do futuro, ação do futuro, mas hoje eu comprei meu pai, já levamos meu pai para ti, ele já foi para ti, bonito, irmão, levei meu pai lá para aquelas ruas antigos, ele não, coisa feia, eu passei de coisa nova, Marcelo, aqui é que você me traz, você devia coisa nova, o nome dessa, eu conseguia perguntar aqui, isso aí, porque a cidade eu tive esse negócio, ele era assim, meu irmão, e eu sou assim, de aprender uma mensagem chamada, o meu nome é novidade, ei, olha o que está escrito em Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19, esqueçam, o que se livrou aí, se é animado com a escada, que cruzando, de subir e descer, ei, tem mais, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, olha o que Deus diz, vejam, eu estou fazendo uma coisa, eu estou fazendo uma coisa, outra, ela já está surgindo, vocês não perceberam, até no deserto, vou abrir um caminho, e vou abrir viachos do erro, ele estava dizendo, onde não tem caminho, eu vou fazer caminho, onde está tudo seco, eu vou trazer viachos, eu vou trazer vida, para aquilo que estava morto, diz o Senhor, você pode ficar de pé comigo, por favor, eu quero fazer um desafio, para você esta noite, a mensagem é simples e objetiva, para você, e fazer um desafio, para você esta noite, está na hora, de você viver um período, está na hora, de você viver um encontro, como nunca antes, você vivia, está na hora, de você superar a religião, está na hora, de você superar, o que você dizia, que, sem vista, é um não vivo, está na hora, de você começar, a dar passos, na direção, daquilo que Deus escolheu, para você, quero dizer, para pessoas, que estão aqui, nesta noite, ministério parado, sonhos paralisados, ei, se o céu, determinou, a terra, não vai eliminar, o chamado, é como um sol, e uma nuvem, o esconde, mas jamais, o apaga, aleluia, Deus está, chamando gente, esta noite, e dizendo, para você, eu estou, fazendo, o que? o que é uma coisa? qualquer coisa, o que é uma coisa? muita coisa, o que é uma coisa? pode ser uma grande coisa, o que é uma coisa? só posso te adiantar, que o novo de Deus, vai surpreender a você, e aqueles que estiveram, a sua volta, ele está dizendo, vocês não perceberam ainda, eu vou fazer, o que ninguém faz, eu vou abrir caminho, onde não tem, se chama, rala machurica, rala machurica, rala machurica, pastor, eu nunca conversei contigo, sobre meus sonhos, eu nunca conversei contigo, sobre caminhos novos, eu vai, mas Deus está dizendo, que libera, isso com a palavra profética, sobre este mistério, sobre a tua vida, onde não há caminho, não é você, que vai abrir, Deus, vai abrir caminho, onde não tem, chega, eu acredito, que Deus, nos dá algo, que as pessoas, chamam aí fora, de insight, chega, rala machurica, eu quero dar mais, ele simplesmente, panda, igreja não se abre, igreja se nasce, e ele está dizendo, eu, vou abrir caminho, onde não tem caminho, Deus faz, Jacob, viver o Peniel, no riacho seco, sabe para quê? Para dizer, estas águas, que passaram aqui, não fazem diferença, o que vai fluir agora, é a minha vida, na sua vida, o que vai fluir agora, sou eu e você, o que vai fluir agora, é a sua experiência, o que vai fluir agora, é o que eu tenho, para fazer, na sua vida, eu quero fazer uma oração, para concluir esta ministra, amém, saia deste momento, de Betel, e venha para a PNA, Betel é apenas, um lugar de passagem, um lugar da revelação, aleluia, ela cantou, o que é passar essa? de Betel, que é passaram, eu quero passar, na sua vida, eu mesmo, ormã, para a pínciação,